moto barulhenta meu deus cara como é que tem perturbado a vida da gente esse cara com essas motos barulhentas troca descargas mexe na descarga bota direto eu não sei que eles arrumam com a moto que a moto vira um trator vira é um barulho infernal que a nossa perturba a gente demais do trabalho perturba em casa perturba a noite a gente não sabe o que fazer não sabe o que fazer porque as autoridades não dão um jeito nessa situação na minha cidade por exemplo hoje é um inferno durante o dia durante a noite você não tem paz moto barulhenta principalmente no começo a gente durante o dia eu tenho algumas dicas que vou te dar nesse vídeo pra você pelo menos é tentar amenizar um pouquinho essa situação entendeu a gente tomar algumas medidas cabíveis e legais de nossos direitos pra poder a gente se isentar um pouco de ou tentar melhorar um pouquinho diminuir um pouquinho essa essa perturbação na cabeça da gente fica comigo no vídeo pessoal valeu estamos aí pessoal não se esquece de se inscrever no canal aqui de deixar seu comentário é muito importante pra mim seu comentário a gente pode fazer outros vídeos em cima no comentário que você deixar se você gostar do vídeo se você gostar do assunto do canal do que a gente trata aqui no canal se compartilha o canal com um amigo seu a gente está sempre fazendo vídeos aqui que possa agregar valor possa contribuir de alguma forma para você prestação de serviço mesmo galera beleza gostaria em primeiro lugar de agradecer vocês porque o canal agora está monetizado a gente conseguiu bater mais de mil inscritos mais de quatro mil horas galera a gente começou há pouco tempo a gente não sabia que ia tomar proporção assim ia chegar nesse tamanho a gente esperava chegar nesse tamanho mas não sabia que poxa alegria ser muito grande porque a gente de certa forma tá a gente está prestando serviço à sociedade está ajudando os nossos amigos nossos parceiros nossos clientes as pessoas que estão assistindo esse vídeo que está acompanhando a gente crescer no canal de certa forma a gente está fazendo um serviço a gente está ajudando essas pessoas esclarecendo alguns assuntos é te dando algumas dicas de funcionamento de produtos prevenção de assaltos algumas coisas sobre o sistema de segurança então a gente está aqui para poder ajudar de alguma forma ajudar vocês ajudar a galera ajudar quem se interessa pelo dia a dia do comerciante dia a dia da vida do comércio quem está no dia a dia do na batuta aí que levanta seis sete horas da manhã e vai até seis sete horas da noite dia a dia do comércio curiosidades que envolve todo esse mundo do comércio em nosso país em nossa cidade beleza galera muito obrigado aí por ter ajudado a gente chegar aos mil inscritos às quatro mil horas e a gente monetizar o nosso canal valeu pessoal então é motivo de muita alegria para a gente saber que existe pessoas que confia e que acha nosso trabalho bacana e que além de tudo acompanha a gente na na aqui no canal nas redes sociais e em outras redes sociais também que a gente tem postado algum dos nossos conteúdos beleza pessoal a gente vai tratar de um assunto o vídeo é muito rápido hoje eu quis mais fazer fazer esse vídeo no intuito de primeiro lugar agradecer vocês pelo 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 crédito que vocês estão dando a gente tá e o e fazer o canal crescer da forma como está crescendo fico muito feliz pessoal de coração beleza e depois em falar de um assunto que tem incomodado muito a gente galera nossa tá demais você não tem paz no trabalho você não tem paz na hora que você vai almoçar no restaurante você não tem paz com se anda na calçada na rua você não tem paz para atender um cliente mais você não tem paz você não tem paz em casa na sua casa vendo televisão ou fazendo com serviço com trabalho no computador essas motos barulhetas têm aterrorizado a vida da gente é terrível você não pode ficar com a janela do seu apartamento aberto porque você não consegue ouvir o que que você está passando na tv o que você está conversando em casa você tem que trancar a casa toda porque está demais está demais aí você reclama com quem você reclama com a câmara de vereadores eles não fazem nada você reclama o que com o poder executivo prefeitura eles não fazem nada você reclama com a pm que ela pode fazer ela faz blitz não sei o que tal mas não resolve a cidade tá parece que é formiga você mata uma e vem 10 em 100 nem 200 bom galera a gente tem feito uma coisa na nossa cidade que tem ajudado tem assim tem diminuído tá essa questão do dessas motos barulhento está aterrorizando a vida da gente primeira coisa que a gente está fazendo é o seguinte você pede uma pizza na sua casa você pede uma encomenda na sua casa é você está em casa lá pedir um lanche pedir uma pizza pedir uma coisa e você visa avisa a pessoa que você ligou do restaurante da pizzaria ou do lanche falar se a moto que vem entregar aqui na minha casa for barulhenta eu não quero o meu pedido com vocês me avisa por favor a moto que vocês trabalha e a barulhenta o cano de descarga dela é adulterado se for me avisa porque eu já vou pedir em outro lanche isso é uma coisa muito bacana e o dono do lanche vai se sentir do lanche do restaurante do estabelecimento vai se sentir constrangido porque ele é dono do estabelecimento mas ele é um cidadão também que tem a sua vida social também ele também ele também vai se colocar ele se coloca no lugar do consumidor final ele se coloca no lugar do cara que está em casa com a sua esposa com a sua família com seus filhos assistindo uma tv descansando relaxando depois de um dia terrível de trabalho porque nós estamos em guerra um dia de trabalho é um dia de guerra que você venceu venceu é um dia de batalha que você venceu você chega em casa você quer o que é paz que a tranquilidade que está tranquilo da sua sofá descansando e vivendo a televisão tem gente pode ver novela tem gente pode ver o noticiário tem gente pode assistir um filme não pode porque não tem paz essas modos não dá paz a gente é terrível então se você tomar essa medida já é uma coisa muito bacana muito bacana mesmo tá porque inibe o dono do comércio inibe ele a contratar esses motoboys que adulteram a descarga da sua moto beleza pessoal é uma dica muito bacana e tem ajudado na minha cidade tá não sei como é que funciona na sua cidade mas na minha cidade a polícia não dá conta eles fazem blitz faz um monte de coisa mas eles não dá conta tá tá demais a minha cidade tá demais no começo você não pode atender o cliente porque você às vezes passa um cara que você toma até susto o barulho é ensurdecedor beleza pessoal eu já tive moto eu tenho moto joando de moto e sinceramente eu não vejo uma graça nenhuma o cara do terá um barulho de uma um acessório de um veículo para poder ficar barulhento e ficar como se a gente fosse as pessoas gostassem de ficar ouvindo aquele barulho ele podia pegar a moto botar dentro do quarto dele acelerar deixa ele dormir com ela acelerada na cabeça dele né do que ficar perturbar nos outros na rua então olha só galera toma essa medida quando você pedir um lanche uma pizza ou qualquer produto à noite da sua casa pergunta o dono do estabelecimento se a moto tá com a descarga adulterada se tiver já liga pra outro já contrata outro isso vai inibir o dono da loja de contratar motoboy com a descarga adulterada outra coisa qualquer serviço de moto táxi ou de motoboy que você precisar durante o dia a sua loja do seu comércio com a sua casa para qualquer coisa você vai ligar para um pediu um gás por exemplo você vai ligar para pedir um morte frutti para sua casa no supermercado tem muito serviço de tela entrega mesma coisa pessoal você também comenta sobre o barulho da descarga que você vai inibir o dono do comércio da do restaurante é a ter essas motos com descarga adulterada você vai inibir então se você tomar essas medidas durante a noite durante o dia no seu dia a dia eu por exemplo aqui na loja eu só trabalho com motoboy que que a descarga está certinha que a moto está legalizada direitinho a gente não pode contribuir para o mal se a gente não quer que o mal não chega chega até nós a gente tem que ser exemplo beleza pessoal é a terceira dica você ligar para pm ligar para mim informar olha tá passando a moto se você souber né se você conseguir ver que às vezes eles passam muitas vezes no mesmo horário o horário diferente a mesma moto mesma pessoa e você se você conseguir ver a placa da moto você informa a mesma polícia vamos contribuir com a polícia polícia precisa de dados para poder trabalhar entendeu galera uma terceira dica uma terceira ou quarta dica você na minha cidade que tem um telefone que é 156 é um telefone de denúncia anônima que você faz na prefeitura da sua cidade na minha cidade é 156 não sei se na sua cidade é 156 também mas essa é uma outra dica muito importante porque é os órgãos os órgãos é essas entidades né que a prefeitura o governo o pm ou a guarda municipal eles trabalham com dados eles precisam de dados para poder agir então se você ligar 156 não sei qual o número que a nossa cidade aí é informar eles vão ter dados para trabalhar beleza pessoal galera essa dica é o mínimo que a gente a gente pode fazer pra gente tentar amenizar esse terror que está na nossa casa nossa cabeça que está demais essa galera aí abusa demais é muito bom o cara tem uma moto passear curtir trabalhar porque é um veículo que não fica parado em engarrafamento é um veículo que passa em qualquer lugar estação em qualquer lugar a moto é um veículo é um bem necessário né então olha só mas poxa perturbar né o direito de ir e vir das pessoas né aí é demais beleza pessoal então fica aqui fica a dica aqui para quem tá ouvindo que é motoqueiro não sou contra o cara ter moto não sou contra o cara mexer em qualquer acessório da sua moto sou contra ele perturbar a paz das outras pessoas isso eu sou contra viamentemente beleza pessoal então fica a dica aqui é se você gostou do vídeo é um vídeo curto rápido e muito objetivo compartilha ele se inscreve no canal é deixa seu comentário tá aqui embaixo beleza galera tamo junto obrigado depois a gente tá tem monetizado o canal junto e eu vou estar sempre produzindo conteúdo que possa agregar valor na nossa vida contribuir para nossa vida de alguma forma beleza pessoal forte abraço e muito obrigado por você tá comigo até agora e até o próximo vídeo Deus abençoe tchau tchau pessoal